Eu conheci o Popoli aqui, aqui na comunidade, quando ele tinha, acho que, mais ou menos uns dois ou três meses que ele tinha chegado aqui. Olha, quando eu ouvi isso, assim, foi uma esperança pra mim e pro Popoli. O Popoli, ele representa pra mim, assim, uma pessoa com um espírito de guerreiro. Até pelo que ele já passou na África, né, desde a infância dele. E hoje ele tá aqui, nessa situação que hoje ele se encontra, eu acho que ele é, assim, motiva, assim, um espelho de uma pessoa que batalhou muito e tem uma garra que supera qualquer coisa. O dia a dia da gente aqui é assim. Todos unidos, né? Estamos igual aquele macarrão grudado, unidos venceremos. Estamos assim. É uma porta que tá abrindo pra talvez mudar a história dele. Entendeu? Já está mudando. Mas se ele for lá e for campeão, aí mesmo que... ele já tá bem, né? Então eu sempre incentivo ele, né? A gente conversa bastante e ele tá super bem, super focado. Pra mim, ele já é um vencedor e eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo pra ganhar essa medalha. Não, eu não vou ficar olhando pra correr, não. Ei, tô ali pra correr. Ei! Tchau!